Oi, oi pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Jenny Bela e esse é o Blog da Bela. No vídeo de hoje eu vou te dar três dicas para você calcular o preço do seu artesanato corretamente e resolver de uma vez por todas esse problema. Então fica comigo até o final. Mas antes da gente partir para o conteúdo, eu preciso, é claro, te pedir para se inscrever no meu canal. E por último, muito simples, porque aqui você vai encontrar dicas de empreendedorismo e dicas de artesanato, tá bom? E se você quiser crescer no seu negócio, se você quiser ter sucesso no seu artesanato, é muito importante que você esteja aqui coladinho comigo no canal. E agora a gente vai partir para o conteúdo logo depois da vinheta. Eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que têm essa dificuldade de calcular o preço do artesanato. E roda e vira, pessoas me perguntam, Jane, quanto é que você acha que eu devo cobrar por essa peça? Nos grupos aí do Facebook, meu Deus do céu! É enxurrada de gente perguntando, dizendo, O custo do tecido foi tanto, o custo do material foi tanto, do papelão foi tanto. Quanto é que vocês acham que eu devo cobrar? Gente, com isso a gente consegue ver o total despreparo das pessoas para poder começar a ter um negócio de artesanato. As pessoas fazem, mas o hobby começa a vender e acha que isso é um negócio que vai ganhar dinheiro. E muita gente está perdendo dinheiro achando que está ganhando. Por isso que esse vídeo vai ser muito importante para você entender, certo? O que você precisa considerar na hora de fazer o cálculo do seu artesanato. Vamos lá? O item número 1 é... São os custos fixos. Por exemplo, para uma empresa funcionar, ela precisa pagar aluguel, ela precisa de telefone, ela precisa de tudo. Então você, artesã, o que você precisa para funcionar? O que você precisa de estrutura para você produzir o seu produto? É na sua casa? Na sua casa você não paga aluguel. Quer dizer, digo, você não vai precisar pagar nada fora. Você já tem um custo. Você produzindo ou não, a casa, certo? Já é, né? Você já mora com ela. Você não está pagando mais por conta disso. Então nesse caso você não tem o custo do aluguel. Porém, você tem o custo de energia. Porque assim, se você trabalha... Se você não produz nada, você... Digamos, né? Deixa eu explicar melhor para vocês. Digamos que você tenha um custo de R$130,00 de luz. Quando você começou a produzir o teu trabalho, o teu artesanato, o custo subiu para R$130,00, ou seja, R$30,00 de diferença. Você pode dizer que esses R$30,00 de diferença da luz que teve, de você não produzir. Produzir é o seu custo fixo para que você produza o teu produto. Internet. Digamos que você não tenha internet na sua casa, você só tem o pacote de dados. Mas você entendeu que é necessário você ter uma internet para você se comunicar com seus clientes, para você trabalhar mídias sociais. Qual o custo da internet? Então esse custo precisa ser incluído nos custos fixos, tá? Então a primeira dica são os custos fixos. A segunda dica são os custos de materiais. Imagine que você vai fazer caixa de cartonagem, certo? Caixa que você aprendeu comigo, né? Aliás, aprendeu comigo não, porque se você aprendeu comigo lá dentro do curso, eu te dou dicas fantásticas de como calcular o preço do artesanato, inclusive dando uma planilhinha, dando muitas dicas. Mas enfim, digamos que você não seja minha aluna e deseja calcular o preço de uma caixa, certo? Você viu que em uma folha de papelão cinza, você consegue fazer cinco caixas. Então você vai pegar o custo do papelão, certo? Incluindo o custo do transporte, vai dividir por essas cinco caixas, vai encontrar o custo do papelão de uma caixa somente, tá? Porque a gente está fazendo o cálculo de uma caixa. Depois você vai pegar o tecido. Quantos centímetros de tecido foram necessários para você calcular, para você fazer aquela caixa? Então, digamos que você tenha gastado 30 centímetros e o custo de 30 centímetros é X. Então você vai pegar esse custo de 30 centímetros e vai anotar lá no seu caderninho, ou então fazendo uma planilha, mas você precisa incluir. Então, o custo de papelão, o custo fixo, o custo de aviamento, certo? Jane, em uma peça de fita, eu consigo fazer, sei lá, 20 laços. Quanto que custou cada laço teu, certo? Quantos centímetros, por exemplo, cada laço custou, você consegue fazer com 30 centímetros. Quanto é 30 centímetros de fita? Você precisa anotar lá. Depois você precisa considerar o preço, o custo, na verdade, desculpa, o custo da cola, o custo da fita crepe, todos os custos envolvidos para você produzir aquela peça. Tudo precisa ser considerado, beleza? Todos os custos, todos. Até uma pérola, você precisa saber quanto é que custou aquela pérola, e quanto é que custou aquela pérola, e incluir aquele custo no seu custo de materiais. Beleza? Tá entendido até aqui? E tudo que eu vou falando, vai anotando aí, tá bom? Pra você não se perder. A terceira dica é, a primeira eu já falei que são os custos fixos, depois os custos de materiais. A terceira dica é horas trabalhadas, certo? E eu nem vou falar aqui de margem de lucro, eu só vou falar de horas trabalhadas. Digamos que você queira ter um salário de mil reais por mês, certo? E você vai trabalhar oito horas por dia. Oito horas por dia, vezes quatro dias por semana, dá 160 horas. Então você vai pegar os mil reais, divide pelos 160 horas, e você vai encontrar o seu custo, o seu ganho, certo? A sua hora trabalhada, que não tem nada a ver com margem de lucro. Margem de lucro é uma outra coisa que a gente não vai abordar agora. Mas se você considerar esses três itens, certo? Já vai te dar uma boa base para você começar a entender o que você precisa calcular no preço do seu artesanato. Ah, um detalhe. Lá nos custos de materiais, você precisa considerar absolutamente tudo. A embalagem que você vai enviar para o cliente, se você colocou algum lacinho, precisa ser contabilizado. Se você colocou um tag, precisa ser contabilizado. Tudo precisa ser contabilizado. Beleza? Aí você diz assim para mim, Jane, eu não sei, né? Eu não sei. Você está me dizendo aí, mas eu preciso de algo mais profissional. Eu entendi que isso é uma fragilidade do meu negócio. Eu não sei se eu tenho lucro, qual a minha margem de lucro. Eu não sei se eu tenho lucro ou prejuízo. Porque tem muita gente que tem prejuízo achando que está tendo lucro, né? Eu não sei se eu tenho lucro ou prejuízo. Eu preciso de algo mais profissional. Eu preciso que você me ajude me dando uma dica mais profissional. Aí eu vou te dar uma dica muito, muito, muito especial. Eu vou dizer para você o que eu utilizo e o que resolveu a minha vida nessa questão. Eu utilizo uma ferramenta chamada Precifico. Gente, trabalhar com a Precifico é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Eu simplesmente coloco lá as informações. Mas deixa eu te explicar. Precifico é uma ferramenta que a gente baixa no nosso computador. E eu simplesmente vou alimentando com as informações que ela me pede. Então, todas as informações que ela me pede, tipo custos fixos, custos de aluguel, se eu tiver, custos de água, custos de luz. Todos os custos. Ela vai me perguntando e eu vou colocando. Eu vou colocando todas as informações que ela precisa. E em um clique eu consigo o que eu preciso. Eu consigo saber qual a minha margem de lucro. Quanto eu devo cobrar pela minha peça. Eu tenho absolutamente tudo, certo? Digamos, se eu quiser um percentual de 30% da minha margem de lucro, a Precifico vai me dizer exatamente quanto eu devo cobrar. Tudo detalhadamente, certo? Então, se você quiser essa minha dica, certo? Eu vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e conhecer mais a Precifico. Eu recomendo, certo? Porque quando você tem uma ferramenta como essa, o seu negócio sobe de nível. Ele vai para um outro nível. É como se você entendesse que o seu negócio precisa de um resultado mais profissional. Que você precisa crescer. Que você precisa sair, deixar de ser um artesã que vende poucas peças. Mas partir para um negócio mesmo profissional. Não, eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero entender o negócio. Eu preciso entender melhor o meu negócio. Eu preciso fazer o meu negócio crescer. E você não vai conseguir fazer o seu negócio crescer se você não souber essas coisas primárias. Não é? Qual a sua margem de lucro? Quanto é que você está ganhando? Em cada peça? Você não vai conseguir crescer o negócio. E não pense assim, ah, Jane, eu estou começando agora. Eu vou deixar para fazer isso depois. Não, não deixe para fazer isso depois. Já comece certo. Porque lá na frente, você vai ter muito trabalho para poder voltar e consertar. Aconteceu isso comigo. Eu tive que voltar e consertar. Eu pensei exatamente assim, não. Então, começando agora, eu vou deixar para fazer isso mais para frente. E eu tive um trabalho muito grande para voltar e consertar tudo. Para poder o meu negócio crescer. Tá, jóia? Então, essa dica que eu quero deixar para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de clicar aí embaixo para se inscrever no meu canal. Não deixa de dar o meu joinha aqui embaixo. E não deixa também de clicar no link para você conhecer melhor a ferramenta precifico. Tá, jóia? Beijo da Bela e até mais. Tchau!